Opa, opa, salve! Vamos aqui explorar mais uma dungeon aqui hoje Vamos usar aqui a chave Uma dungeon bem chatinha Coloco algumas coisinhas aqui que vão me ajudar Ó, isso aqui vai me ajudar bastante A gema de magite que eu puder pegar com o Pint E o que mais que eu posso usar aqui? E a lamparinazinha aqui, né? Nossa, tem muito veneno aqui, hein? Muito cuidado aí com essa carroça Tá também no túmulo, né? Aqui já dá pra cair Ah, dá pra pular aqui logo Ah, caramba, quase errou Ah, tem mais um descido ali, hein? Confesso que eu não sei onde é que dá ali Depois eu vou olhar Aqui é o seguinte Vou usar isso aqui, ó As algemas Pra poder baixar aquele troço ali na frente Que cospe fogo E aí fica mais tranquilo aqui na exploração Tem uns dois caminhos Vamos ver aqui do lado aqui primeiro Sempre tem uns duendesinho aqui, ó Olha lá Eu vi aqui um bicho escondido Beleza Tem uma área ali embaixo também Pra descer Benção da Tervor É um item bem legal Pro começo do jogo Porém, cara, quando vem aqui No início do jogo Fica bem complicado Esses inimigos são bem desafiadores, né? Mas deve pegar correndo São muito apelões Vamos descer aqui Pode pular aqui, ó Vamos pular mais um aqui E se eu posso dar um arc e flecha Vou precisar de um arc e flecha agora, hein? Pra poder derrubar Ai, caramba Pô, não vi aquele cara ali, velho Que merda, hein? Cuidado porque ele tá lá em cima, né? Eu não vi ele Existem aí Não tem palma, não Não tem palma, né? Beleza, voltei aqui, ó E vou ficar bem aqui Porque eu quero derrubar aqueles potes gigantes Em cima dessa Essa carroça aí Vamos acertar, hein? Só temos três chances Vamos esperar ela descer Quando ela subir Vou derrubar Espera aí Espera lá Porque só tem mais uma chance Acho que quando ela descer É melhor, né, galera? Como foi? Nossa, que sorte, hein? Você tem algumas chances aí Pra tentar derrubar esse negócio Em cima dele aí Cuidado pra não errar, hein? Dei sorte Consegui acertar Então vamos continuar aqui A exploração dessa área Embaixo tem umas coisinhas aqui Pra fazer Então aqui é aquele lugar Que eu pulei, né? Aqui Aqui embaixo Agora eu vou direto Vou dar uma olhada Aqui O que tem aqui embaixo Ali tem uma recompensa interessante também Aí, ó Seria da Comunha do Dragão O item é muito bom E vamos continuar aqui Antes de descer aqui, cara Que ali tem um boss, né? Dessa dungeon Eu quero dar uma olhada ali embaixo Porque tem um lugar ali Que eu nunca fui E eu quero conferir O que que tem lá Vou pular aqui Ah, tá Entendi Ah, cara Isso aqui é pra você pular Pra ir direto no boss Quer ver? Vou subir mais um pouco aqui Que é exatamente aquela hora Que eu virei, né? E falei que ali embaixo De um boss Então, se o cara Então, se o cara quiser logo Enfazer o boss Da dungeon Ele pula ali E desce, né? Pra esse atalho aqui Ó, tipo um atalho, né? Legal O atalho é bem aqui Beleza, tem um boss aí E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. E aí galera, ganhamos aí uma cinza de guerra, né, semente dourada, uma dungeon bem interessante, mas que eu não recomendo quem tá bem no início do jogo fazer, a não ser que você tenha muita experiência aí, domine muito bem o combate do jogo, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí, valeu, até mais, tchau, fui!